Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Os povo talks, né? Os povo talks. Então como é que funciona, Matheus? Por exemplo, quem quiser... Um jovem hoje que tá no Critiquei e tem esse plano de vida de viajar pra fora, fazer uma carreira, um MBA. O cara chega até você, o que ele tem disponível e como que ele pode pavimentar esse caminho, cara? E pensando em uma pessoa comum, né? Não uma pessoa que em três meses sai do menos 80 pro 220. Claro, claro. Tipo comuns aqui, entendeu? Imagina se eu quisesse... E até mais comuns, né? Que vocês já são super estudados. A gente até entrando um pouquinho de modelo de negócio, a gente fez um negócio muito interessante. Há dez anos atrás, pra gente ir pra fora, ou a gente tinha que vir de uma família muito bacana, que pagava as melhores escolas, cursos de inglês desde a infância, etc. Ou a gente ia através de uma agência, né? Era muito comum. Aí tinha os intercâmbios de inglês, intercâmbio pra você trabalhar na estação de esqui, pagava tanto e você meio que retomava. Na Disney. E putz, tinha uma caralhada de coisa, né? Era algo muito focado pra classear. Pra quem tinha grana ou pra quem tinha muito acesso, né? E uma das coisas que eu quis fazer quando eu voltei pro Brasil foi de popularizar esse negócio. Falei, pô, como que a gente faz pra um cara de uma comunidade carente no Rio de Janeiro ir pra fora? Como que a gente faz pra um cara de escola pública como eu era ir pra fora? E aí que a gente começou a criar a nossa metodologia. Por isso que eu falo muito de... É importante entender aonde você tá. Porque onde você tá hoje não é o mesmo local de um cara que é mais privilegiado. Não é meritocrático. E tá tudo bem. É injusto. E você tem que saber que você tá começando mais pra trás ou mais pra frente. É uma corrida que alguns vão correr um quilômetro, outros vão correr dez metros. Alguns nem vão correr porque vão pagar uma entrada. E tá tudo bem. Você só precisa aceitar a sua condição e arregaçar. Porque o importante não é vencer a corrida, é chegar no final, né? E foi daí que surge a Universidade do Intercâmbio. Criando caminhos pra que cada tipo de pessoa consiga ir pra fora, né? E aí a gente criou um programa de baixo custo, né? Tem muita coisa gratuita que eu faço socialmente mesmo na internet. Tem alguns programas que, sem falar valores aqui, mas custam menos do que, sei lá, uma bala, né? E o cara consegue entrar. E tem programas ali de, né? Programas acessíveis pro pessoal. O programa é dividido em quatro etapas. Preparação pessoal. E essa parte pra mim é a parte mais importante. Porque não adianta você querer passar em Harvard. Você tem que querer estar preparado emocionalmente pro nível de estudos que você vai ter lá. Você tem que estar preparado pra sua família entender o que tu tá fazendo e te apoiar nesse processo. Senão os pais vão falar, pô, que você tá perdendo tempo aí, né? Preparação pessoal. Onde eu tô, onde eu quero chegar. Qual que é a carreira que eu quero ter. Qual que é o mapa da minha aplicação. Depois, a gente vai pra 60 melhores oportunidades do mundo. Aí eu vou falar, cara, faculdade é isso. Mestrado é isso. Doutorado é isso. Extensão é isso. Especialização é isso. MBA pra mestrado, essa é a diferença. Pós-doutorado é assim que faz. Summer job, winter job. Cada um desses é um tipo de intercâmbio. Eu vou entrando em detalhes. Tenho 14 anos, bootcamp da MIT é a sua cara. Tenho 23, summer job em tal lugar. A gente vai ensinando a galera. Depois disso, a gente tem todos os nossos mentores. E a gente juntou gente do mundo inteiro. Gente que já foi pra Harvard. Gente que já foi pra Oxford. Eu gosto muito de legitimidade. Ensinar só o que a gente já viveu. E a galera da mentoria na prática pro pessoal. E no final a gente faz a revisão da aplicação pra garantir que o negócio tá alinhadinho e aplica. Isso é legal o que você falou. Do ponto de vista de representatividade. Quando eu mencionei da tua live e fiz questão de colocar o perfil dos jovens que tem contato contigo. E o fato de você ter vivido isso. Cara, eu acho que é bem mais poderoso do que você montar um negócio. Achar que tá resolvendo um problema. Sendo que você não teve experiência com aquilo. Então, o exemplo é poderoso nessa parte aí. E pegando o teu gancho. Quando a molecada começa a acessar os teus conteúdos de graça, por exemplo. Tem o primeiro clique no teu site. Vai ver que tem um monte de coisa lá. Quando que efetivamente ele vira teu cliente? Porque ele consome teu conteúdo. Mas quando que ele realmente entra pra o que você tem pra oferecer? Hoje a gente tem uma limitação no nosso programa. A gente tem mais demanda do que a gente pode suprir. Por isso a gente faz um teste de perfil. Então, o cara assiste uma live. Ele me acompanha no Instagram, no YouTube, no meu site, no blog. Ou ele clica em algum botão de fazer teste de perfil. Ou ele me manda uma mensagem. Toma, eu quero conhecer mais a sua mentoria. A gente manda um link e ele faz um teste de perfil. E o meu objetivo nesse teste é fazer um processo mini holístico. Um holístico que a gente tá falando mais resumido. Quero entender a história. Quero entender vontade. E só. Não me importo com nota. Não me importo com classe social. Não me importo com dinheiro. Não me importo com nível de inglês. Não me importo com nada disso. Porque se o cara tem uma história maneira. E ele tem vontade. Eu sei que o cara vai sair de onde ele estiver. Vai pra fazer acontecer. E vai conquistar o mundo. E geralmente os nossos melhores alunos. São os caras, às vezes, mais carentes. A menininha que trabalha no semáforo. Vendendo brigadeiro pra ajudar a família. Às vezes é o menininho que trabalha na padaria do pai. Sei lá. E aí vai, né? Bom. Tem que ter garra. Pra mim é muito importante. E aí a galera... Aí a gente faz toda uma seleção. Tem uma comissão que avalia. E aí eles entram no programa. E a gente arregaça eles. E assim, eu acho que você deve ter vários momentos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra mim. Ou pra gente, né? Quem tá assistindo também na live. Qual que é um pouco do sentimento de cada um dos momentos. Que as pessoas que vão até o final. Experienciam. Porque eu imagino que deve ser uma coisa muito louca. Você passar.